E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone dessa vez mais um vídeo e mais um vídeo que eu trago aqui pra treinar coisas aleatórias E bom, eu tô aqui com um vídeo pra treinar a sua mira, muitas pessoas curtiram o vídeo de treinamento de MLG né Então por isso mesmo que eu trouxe um vídeo pra treinar a sua mira Inclusive eu fiz esse mapa que vai tá aí na descrição pessoal, então se por acaso vocês se interessarem e quiserem baixar Vai tá aí na descrição tá? E bom, esse mapa funciona assim, vai ter três tipos de fase, essa é a primeira fase, a segunda e a terceira lá em cima Eu vou mostrar a primeira que é super simples, que a primeira é você vai ter alguns arcos aqui no baú E vai ter algumas flechas nesse outro baú Aqui vai ter pra você desativar os monstros e no caso pra ativar os monstros Pra deixar, porque tipo assim, você vai meio que, quando você clicar em alguns desses botões aqui, no caso esqueleto Se eu clicar aqui nesse botão, vai aparecer esqueletos ali E se o esqueleto chegar até aqui, ou algum mob desses mobs aqui chegar até aqui Você vai aparecer uma mensagem, a mensagem é essa Você perdeu o seu noob, tente outra vez Sempre quando algum mob pisar nessa press flip plate, você lógico que perdeu Eu vou spawnar os mobs na ordem, então vocês vão entender como é que vai funcionar O esqueleto nesse mapa pessoal, é o seguinte, ele é mais pra atrapalhar você Porque eles não vêm muito pra cá, tipo pra press flip plate ali, tá ligado? Ai caraca, eu vou morrer véi, ganhei E tipo, o esqueleto, ele não vem muito pra press flip plate, tá ligado? E tipo, ele é mais pra te deixar com hit E o zumbi já é o contrário, o zumbi ele vem pro seu caminho E é mais complicado quando você spawna muitos zumbis, cara Os zumbis eu tentei, ai caraca, caraca, caraca Ah, perdeu, apareceu ali, você perdeu o seu noob, tente outra vez O próximo galera, é o silverfish, o silverfish é o pior porque ele é o menorzinho E ele, caraca, é complicado de matar ele, então Aí, boa, boa, caraca, atira Aí, matei E tipo, eu vou explicar pra vocês, o esqueleto é mais pra, tipo, você perder vida, tá ligado? Aqui tem a maçãzinha aqui pra você recuperar a vida, se você quiser Aqui tem o zumbi, o zumbi ele vem, tipo, é bom quando nasce zumbizinho Não sei se vai nascer Mas tipo, em dois hits Você mata um zumbi E eu preparei a flecha, o arco Pra matar os mobs Ah, perdi, cara Que droga Eu preparei o arco em si pra matar os mobs em dois hits Porque ele tá com força 2, impacto 2, galera Mas vamos fazer um teste Deixa eu spawnar tudo que é tipo de bicho aqui Vocês vão ver o quanto que vai ser ruim Mas os esqueletos nem tanto, galera Porque os esqueletos, eles ajudam Porque... Ai, caraca, caraca, caraca Caraca Esse mapa é bom pra treinar a sua... Ah, não, pisou Caraca Deixa eu desativar os monstros Eles vão sumir Vocês podem ver que eles sumiram E depois, quando você quiser, você ativa os monstros Eu vou deixar assim, monstros Aqui já é a segunda fase, pessoal Eu vou explicar pra vocês O objetivo desse mapa Deixa eu, inclusive, até pegar algumas flashes aqui Porque já tá acabando É o seguinte Você vai ter que acertar Vocês estão vendo que tem umas portas ali Você vai ter uma dificuldade Eu vou na mais fácil Pra mostrar aqui como é que vai ser aqui Na mais fácil Você, o objetivo desse mapa É tentar acertar os botões Quando você acerta os botões Simplesmente abre a porta Aparece Parabéns, você acertou O objetivo é acertar o botão E, cara, eu tô numa coisa fácil, tá ligado? E não tô conseguindo acertar Aí, acertei Deixa eu voltar aqui pra cá Aqui, eu vou colocar no difícil Pra vocês verem o quanto é difícil mesmo, véi Aliás, ali já tá aberto Deixa eu... Tem que ser naquele de baixo ali, ó Aí, abri Caraca, boa, mano Uma dica Tem essa placa aqui Final Pra quando você clicar aqui Você poder Meio que tentar Remover as flechas Porque aí, quando você remove as flechas Tipo esse aqui Não sei porque Ah, porque ele tá muito alto, é cara Mas quando você remove as flechas Você pode fazer esse aqui Se você quiser, ó Aí Você pode fazer essa manha aqui Porque aí você pode jogar outra vez E pode tentar acertar De um... Deixa eu tentar no médio aqui No médio é um pouquinho mais fácil aqui Ó, acertei Vocês podem ver Eu sou um pouquinho bom no arco Então já... Já fica mais fácil Que pra mim aqui Então Esse é meio que treinamento, tá ligado De arco que eu tenho pra vocês Caraca, eu tô acertando Seguida aqui, véi Acertar ali, vai Aí, errei, cara Aí, acertei Acertei Só falta um Acertei Aí vocês vão poder ver que vai ter umas placas aqui É se por acaso, tipo Você não pode andar mais pra frente Aqui é o limite médio, tá ligado? É o médio pra você acertar Então se por acaso você quiser Uma outra dificuldade Só basta você clicar nas plaquinhas do lado aqui Ah, vai ter sempre uma plaquinha aqui Pra você clicar E... E é isso, véi Ah, esse mapa, galera Foi feito por mim Acredite Eu fiz esse mapa Eu achei muito legal Porque eu não vi Nenhum tipo de mapa Dedicado a isso, tá ligado? E eu acho interessante, tá ligado? Então Se for por acaso Se vocês quiserem baixar o link Vai tá aqui pra download Aqui, pessoal Já é uma outra Uma outra fase Porque, tipo assim Na hora do PVP Você tá aqui Clicando mais rápido aqui Não sei o que E pá E puro, e puro, e puro, puro Mas, tipo Você precisa manter uma mira Que no caso aqui Tipo assim Vamos pedir que Esse pau aqui Esse palito aqui, cara Esse cara Esse cara aqui É o jogador, cara Você vai ter que manter o foco Nesse pau aqui, cara Eu vou fazer o seguinte Vocês podem ver Eu vou aumentar até a música Do Minecraft Porque eu vou ficar clicando E tipo O meu foco Eu vou ter que ficar clicando E acertando nesse pauzinho aqui Se por acaso eu acertar Na Jokebox Ela vai fazer um zoado Então eu vou errar É meio assim Eu vou aumentar todo o volume Aqui pra vocês ouvirem, ó Quando você for baixar o mapa O importante é mais Você escutar essa zoada, ó Se você escutar essa zoada Você errou, cara E velho É, deixa eu baixar esse som aqui Deixar aqui no 8 Como tava aqui Velho, o mapa foi esse Eu espero que vocês tenham gostado O mapa vai tá aqui pra download Gastou cerca de um tempinho Bem, bem grande Pra poder construir esse mapa Então eu peço a ajuda de vocês A divulgação desse vídeo também Eu peço que vocês Deixem o seu like Na moral mesmo, véi Deixem o seu like Eu vou tá trazendo mais dicas Assim pra HG E pra PVP Se vocês por acaso quiserem E é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece do seu like E de se inscrever no canal, pessoal Porque é muito importante isso também Lembrando que o mapa foi feito por mim Então se vocês por acaso quiserem Fazer vídeos do mapa Podem fazer Só deixa o vídeo O meu vídeo na descrição Pra galera baixar Enfim Muito obrigado Valeu E falou pessoal Fui